Olá, profissional de enfermagem. Meu nome é Mauro Antônio Pires Dias da Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Quero falar com você sobre um tema sensível para o nosso coreano, que é a justificativa de quem não conseguiu votar nas eleições do ano passado. No dia da votação houve muita dificuldade para todos nós. Em alguns locais teve até gente que foi embora sem conseguir votar. Por conta dos transtornos, o presidente da época das eleições do Corei, do ano passado, publicou que a justificativa de ausência seria automática. No entanto, pelas normas do sistema COFEM-Coreins, esta decisão cabe somente ao Conselho Federal de Enfermagem. E hoje, o COFEM está exigindo que o Corei de São Paulo corrija a irregularidade deixada pela gestão passada, anterior. A atual gestão do Corei de São Paulo acredita que o profissional não pode ser punido por problemas que não causou. Conseguimos que o COFEM estendesse o prazo da justificativa até o dia 15 de dezembro deste ano. Por isso, alerto a todos que não votaram nas eleições do Corei de São Paulo no ano passado que entrem no site www.corei-sp.gov.br e preenchem o formulário de justificativa. O procedimento é rápido e gratuito, mas recomendo que você faça o quanto antes para evitar congestionamento nos computadores. Quem deixar para a última hora pode perder o prazo. Quem não justificar a ausência será multado no valor de uma anuidade. Por mais que não queiramos penalizar financeiramente o profissional, a cobrança é obrigatória por lei. Queremos evitar que você, profissional da enfermagem, pague multa. Estamos unidos por uma gestão digna, ética e justa no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Até a próxima e muito obrigado pela atenção. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho